Aproveite o verão nessa época de sol, piscina, calor, não é Fê? É hora de cuidar do corpo e aqui no Instituto de Beleza Fernanda eles oferecem pra você o que, Fê? Isso mesmo, promoção de drenagem mais modeladora, hein gente? Vamos acabar com aquelas gordurinhas localizadas. Por apenas R$ 350,00, 10 sessões. Ninguém merece, não é? Gordura é coisa do passado. Vem aqui no Instituto de Beleza Fernanda, na Rua Goiânia. 402 Parque Industrial. Telefone? 39315116. Vem ficar bonita aqui no Instituto de Beleza Fernanda, vem. 40315116.